Minha vida! Tudo bem, meu amor? Ó, vamos acabar com essa agonia, né? E vamos abrir essas maquiagens da Natura, que é maravilhosa, cheirosa. Da Cintia não ensinviou, não é mesmo? E já começa deixando o like, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de vídeo, de abrindo produtinhos, abrindo caixinhas, tá testando produtos. Já deixa o like pra eu saber que vocês gostam, tá bom? E se inscreve aqui, né? Que tem que se inscrever pra você ficar por dentro do braço, que você coloque esse lugar aqui, tá bom? Vamos começar. Bom, estão aqui as coisinhas do mesmo jeitinho, ó. Tá vendo? Não abri nada, não pulsei nada, nem espiei. E vamos começar por qual? Por qual? Vamos começar por esse, blush 4, mais colors. Esse daqui, ó. Vamos abrir que foi o lançamento no ciclo 14, ó. Ah, é um blush mesmo. Ai, que lindo! Gente, essas coisas na Natura é muito rica, né? Olha que coisa linda. Olha! Meu Deus! Cara, tem pra fazer muitas coisas com esse blush. Já pensei em várias coisas. Muito lindo esse daqui, ó. Ele é meio que um iluminador. Ó. Ai, que bonito, Cintia! Ah, amei esse blush. Blush 4, mais color. Tá escrito atrás, tá? Tem aí 10,5 gramas. A validade vai até 20 de 2022. Então, temos um tempinho pra usar. Lindo! Apaixonei nele. Maravilhoso. Já teremos aí, né? Meio que só com Natura, parte 2. Ai, esse daqui é um batom mate, tá? Esse tá na página 98 do ciclo 16. Ah, inclusive, é esse ciclo aqui, ó, que tá valendo. Tá bom? Deixa eu ver se você acha esse blush que a gente viu agora. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ai, ele aqui, ó. Possui quatro cores, mate e cintilantes, que podem ser usadas como blush iluminador ou sombra. Ai, ele aqui, ó. É esse lindo aqui, ó. Eu achava que ele era pequeno, gente. Ele é grandão, né? Ó, perto da foto, eu achava que ele era menorzinho. Ai, que lindo! E o blush, blush e sombra, né, e tudo mais, tá saindo por R$53,90. Maravilhoso. Agora voltemos aqui com o batom da Faces, ó. Vamos ver se eu achou os batom aqui. Ó, os batons Faces estão aqui. Esse daqui, ó, e os tons aqui embaixo. Aí o batom tá saindo por quanto, gente? Quanto esse batom? R$14,90. Vamos ver a cor dele. Ai, eu amo esse espelhinho que tem aqui atrás, ó. Sempre amei. Ó, que lindo. Eu amo essa embalagem também minimalista. E a cor que ela me mandou foi a Marsala. Ai, que lindo! Olha essa cor de batom, cara! Meu Deus, Cintia! Que lindo esse batom. Nossa, que lindo esse batom. Maravilhoso. Cheiroso, né? Ficou cheirinho bem tante, não? Os batons da Natura Faces. Ai, amei. Tem mais batons aqui, ó. Temos esse daqui da Aquarela, que é aquele multicolor, né? Que eu mostrei pra vocês já. Ó, que é aquele que vem o roxinho e o rosa. Aí fica aquele degradê que eu tô amando. Ele passa um degradê. Inclusive, gente, hoje eu tive há uns dias de não passar maquiagem. Gente, eu tô sem nada no rosto, só passei um batom. Porque eu tô pensando naqueles dias, né? A travessia do mar vermelho. E minha pele tá querendo irritar. Então, eu não passei base hoje, não passei nada. Só o batom mesmo. Pra não vir aqui, porque o cara tá totalmente desmorto, tá, né? Então, me perdoe. E esse batom rico da Una, ó. Aquele CC. Já achei ele aqui na Reb. Ele tá por R$46,90 o batom. Olha só. Esse daqui. Olha essa embalagem. Sim, tia do céu. Você me mata do coração, cara. Sério. Gente, olha essa embalagem. Olha essa embalagem! Que coisa mais rica! Meu, a verdade do preço desse batom é só a embalagem. Porque uma embalagem dessa, meu amor, não é pra qualquer um, né? E olha a cor, que linda. Olha essa cor. Olha aquela corzinha de boca que a gente gosta. Olha que coisa linda. Nossa, cara. Ai, que cheiroso, hein? Cintia de Deus, que batom rico é esse, senhor? Eu nunca tive batom assim, gente. Nunca tive rico assim, ó. Nem nunca tive. Meu Deus do céu. Ah, já quero outros, né? Quero pelo menos um outro pra poder fazer kit na minha penteadeira. Eu até comprei já um outro porta-batom pra organizar esses novos que eu tô ganhando, né? Porque olha essa embalagem. Não vai ficar na bolsa, gente. Você tem que enfeitar o rack da nossa sala. Eu quero colocar esse batom em cima do rack, assim, ó, na minha sala. Fica muito lindo. Cintia, tô morta. Tô morta nesse batom. Lembrando a cor dele, violenta. Esse é o violenta. Aí temos aqui uma base, tamanho da Faces, ó. Base da Faces. Deixa eu ver se eu acho aqui ela. Ó, essa base aqui, ó. Essa aqui. Que tá por R$39,90 a base. Vamos abrir. Vamos ver se é... Ih, Cintia, não, amiga. Meu, como é diferente uma cor da outra. Aquela lá ficou muito clara. Agora essa. Olha a cor. Ai, vou misturar as duas. Vou misturar aquela com essa. Tá bom. Muito escuro, amiga. Ai, muito escuro mesmo. Já vi que uma linha não tem nada a ver com a outra, né, Natura? Bixi. Olha. Olha a cor. O que eu vou fazer? Vou misturar essa com a aquarela. Quando eu for fazer vídeo, mistura as duas. Que pena, né, Cintia? Amiga! Mas não tem problema. A gente dá esse jeito. Aí temos aqui, ó. Esse daqui tá disponível somente na loja dela, tá? Enquanto no lugar dos estoques. Eu não sei se ainda tá falando na Black Friday lá. Mas, meu, tinha muita promoção na Black Friday. Black Friday. Então, vamos lá, gente. Na lojinha da Cintia. Os links tá tudo aqui embaixo, ó. Aproveita as promoções, tá? Esse daqui é o quê? Roxo e rosa. É uma sombra de olho? Não. É, é uma sombra blush iluminador. Também. Ó. Ai, que lindo! Ó. É uma sombra, né? É, mas ela vai passar com muitas coisas, ó. Ai, meu Deus, que teremos vídeos de maquiagem! Esse daqui é roxo e rosa. Aquarela multicolor tint. Mas já tem no site. Tá? Então corre lá que vai ter uma promoção por causa da Black Friday. Vai lá. Ó, agora temos aqui um lápis longa duração. Da Una também. Mas ele eu não achei na revista. Só achei o preto. Tá? Porque esse daqui é um nude. Ele chama nude pérola. Não sei se ele é cintilante. Ó. Tá vendo que ele é nude? Olha, ele é quase um marrom, ó. Tá vendo? Ó. Nossa, que bonito! Isso deve dar pra usar de sombra, gente. Olha. Que lindo. Ó. Dá pra usar como sombra. Dá pra usar como linha d'água. Dá pra usar aqui do ladinho também, ó. Como iluminador. Gostei. Esse lápis no preto tá por R$39,90. Ó. Eu acho que é o mesmo. Só que ele é preto. É. Olha os pretos, é. Mas é o mesmo lápis. Tá vendo? Tá por R$39,90 ele. Muito bom. Ele fica na pele, sabe? E o próximo também é um lápis. Ó. Preto com pink. Essa cor. Ó. Preto com pink. Esse daqui é da Natura Aquarela. Duas cores. Eu acredito que é esse daqui, ó. Tá por R$25,90. Tá vendo? Pink de um lado e preto do outro. Tá por R$25,90 ele, né? Cor intensa e traço precisa pra um delineado macho nos olhos e na boca. Ai, que lindo. Olha. Vamos ver se ele é pigmentado, rosa. Olha. Eu amo colocar esses lápis aqui embaixo, ó. Fazer assim, ó. Rente aqui a linha d'água. Ó. Assim, sabe? Eu fiquei aqui sem maquiar, só saindo toda maquiar. Assim, ó. Eu amo fazer isso. Com bastante rímel, bem pretinho. Eu tô sem espelho. Mas eu amo colocar assim, ó. Agora na primavera fica muito bonitinho. Vamos ver o preto, se ele é pigmentado também. Nossa, muito pigmentado. Ai, não acredito. Não adianta, né, gente? São bons. São. As coisas da Natura são muito top. Não adianta. Olha. Super pigmentados. Com certeza, né, gente? Fazer uma delineadinha assim, ó. Eu tô sem espelho. Ó. Bem, Cintia! Nossa, só coisa top. Só produto bom. Gente, aproveita. Aproveita que a gente tem promoção lá. A gente sabe que a Natura... Então, você sabe que a Natura... Aproveita que a Cintia sempre tem promoção. E esse daqui é um lápis de boca e rosto também que ela me mandou. Vamos ver. Natura é fácil. Vamos achar aqui a face. Cadê a X? Ai, aqueles neon. Olha que lindo, gente. É neon mesmo, ó. Eu já achei ele aqui, ó. Tá com R$17,90, ó. Tem essas duas cores. E ela me deu o rosa, ó. Me deu esse. Cara, eu achei muito lindo esse lápis. Sério. Deixa eu colocar aqui pra gente ver a pigmentação dele. Ai, meu Deus. Não tô conseguindo abrir. Abriu. Vamos ver a pigmentação. Olha que lindo. Ele também. Ele também dá pra usar aqui embaixo, assim, ó. Ele é um pouquinho mais claro que esse que eu tô. Olhando aqui, ó. É, ele é um pouquinho mais claro. Talvez eu não vou fazer tanta diferença. Mas aqui ele tá diferente. Ó. E a boca também? É, ela passa na boca. Tem uma bocatação de batom. Mas ela dá pra usar tanto no olho quanto na boca. O que tá na moda também é fazer o delineado, né? Fazer um delineado colorido. Tá na moda. Eu também gosto de fazer o delineado colorido. Fica bonitinho. Ai, gente. Eu tô saindo que não é uma palhaça, né? Daqui. Dá pra gente testar também. Olha que lindo. Lindo. Eu amei esse também. Ele não é igual aquele outro. Parece que é igual, mas não é não. Esse daqui é um pouquinho mais claro. Cíntia! Esse tá baratinho, né? R$17,90. Por último. Por último, meu amor. Temos esse daqui, ó. Estojo mais pó que ela me deu. Todos eles sempre vêm em embalagens separadas. Ai, será que o pó é da mesma cor? A gente não lembra. Ai. Eu não lembro se era da mesma cor da base. Hum, tô com medo agora. Bom, vou abrir o pó aqui, né? O refio. Ó. Tô com medo. Esse aqui é o refio, ó. Só vem assim. E aqui dentro tá o pó. Tô com medo de medo. Ai, não dá pra ver a cor. Deixa eu abrir. Ai, Cíntia. Vamos lá por de novo, amiga. Ixi, muito escuro. Muito escuro, amiga. Ai, Cíntia. Olha só. Ai, meu Deus. Quebrou? Não. Olha só. E aí tá mais claro pra vocês ainda. Porque tá com as luzes aqui, né? Mas pra mim ele tá muito escuro. Olha. Ele, eu acho que seria fazer um contorno. Ó. Se eu coloco aqui, vai manchar. Olha, eu vendo? Ele vai manchar a minha pele. Pra contorno, dá certo. Pra contorno, vai ser ótimo. Pra usar em cliente, então, vai ser maravilhoso. Porque eu uso contorno em pó. E em mim também. Acho que dá pra contorno. Mas meu rosto todo... Não vai rolar, amiga. Que pena, assim. Tchau. Bom, pra mim a gente já sabe, então, que a minha cor nesse pó é o castanho 22, né? Nesse pó aqui é o castanho 22. Ó. Tá saindo esse. O pó compacto. R$19,90 cada. Ó. Mas acho que ele vem sem a embalagem, né? Acho que é só o pó. R$19,90. E aí acho que você compra a embalagem à parte. Não sei. Deixa eu colocar a embalagem aqui pra gente ver como é que fica, né? Ficou. Mas eu fiquei triste, sim. Já fiquei, gente. Fiquei sateada, sim. Eu queria que fosse da minha cor pra fazer um vídeo aqui. Eu vou usar ele no vídeo. Mas eu vou usar ele como contorno. Porque pra contorno ele vai ser maravilhoso. A gente usa de alguma forma, né? Pra contorno ou pra esfumar aqui, ó. Fazer um esfumadinho, assim, ó. Mais escuro. Tá vendo, ó. Dá uma aprofundada. Assim, ó. Não como, cara. Eu, meu filho, não desperdício produto, não. Tá vendo, ó. Eu não desperdício produto. Eu uso... Pra alguma finalidade eu vou usar. Veja só. Eu sempre vou usar. Sempre vou estar usando ele de alguma forma. Entendeu? Pronto. Só ir no maquiagem daqui hoje. Vou colocar aqui dentro. Tem uma adesiva aqui, uma dupla face. E coloca assim, ó. Cola. E... Ele não sai. E fica assim. Lindo. Gostei, amiga. Eu queria que desse certo na minha pele, né? Assim, de verdade. Mas se não deu certo pra passar no rosto todo, a gente usa em outras finalidades, né? Porque a gente é dessas. A gente vai se virando com o que tem. Sobrou pó aqui. Vou colocar um pouquinho bem aqui no côncavo, ó. Tudo que não dá certo numa coisa, a gente se inventa pra outra. Falta, minha vida! Esse foi o vídeo de hoje, abrindo e testando, né? Esses produtinhos da Natura maravilhosos que a gente enviou. Cindy, novamente, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada. Você sempre é maravilhosa me mandando uns produtinhos assim, ó. Sem... Sem miséria. Entendeu? Ela manda sem miséria. Ela manda, assim, vai escolhendo as melhores coisas. Ela é muito maravilhosa. Muito obrigada, Cindy, pela confiança, tá? Em confiar aqui no meu trabalho, na divulgação, que eu faço com muito carinho também pra você. Nas fotos. E você é o que você pode contar comigo sempre em relação à sua loja, às suas coisinhas, tá? Porque você merece. Você é muito trabalhadora, muito guerreira. Você merece, sim, crescer. Crescer nesse mundo aí de revendedora, tá? De distribuidora, mais pra frente, quem é que sabe? E se você gostou do vídeo, deixa o like. Muito like, muito like, muitos likes pra eu saber que você gostou. E se inscreve aqui, né, meu amor? De se inscrever. Semana que vem estaremos aqui com um vídeo de makes, só com os produtos da Natura, tá? Tantos esses que ela me trouxe agora, quanto os produtos que eu já tenho. Tá aqui vendo a outra vez. Mas, então, você tem que se inscrever. Você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui comigo, tá? Um beijo no seu coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Tô indo embora aqui, ó, toda maquiada. Tô com cheia ensinada, né? Tô voltando com. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. João e até o próximo vídeo. Um beijo rosto. Obrigado.